Desde o início dessa série, meu grande objetivo foi recuperar a memória histórica do nosso país. Ou seja, investigar as questões sobre a Petrobras, a Lava Jato e seus problemas, sem perder de vista o contexto histórico mundial da corrupção ao passar das décadas. Foi com isso em mente que eu dispus linhas e fatos ligando pontos obscuros da operação com seus resultados a posteriori, me esforçando para deixar claro que tudo aquilo que assistíamos não era novo no mundo. Ninguém inventou a corrupção no mundo sozinho, tampouco não há ser humano singular possuidor da cura perfeita para crimes contra o patrimônio público, e não é possível analisar tudo o que aconteceu sem olhar para os mecanismos que sustentam a nossa estrutura. Assim, quando narrei, por exemplo, as mudanças de delação de Paulo Roberto Costa, ou as interferências do juiz Sérgio Moro em vazamentos de áudio, eu quis tirar da narrativa da história essa chave inocente, bandido contra herói, onde não há nada além do bem contra o mal. Foi esse o romantismo barato que a Lava Jato apresentou como marketing presente, mas não é assim que a Lava Jato ficará para a história. E é isso que me interessa. Munidos da ciência e história, consegui perceber o mecanismo maior, o que há por trás da corrupção brasileira. Porém, você deve ter notado que eu fiz questão de iniciar a série não falando de Brasil anos 2000, mas de petróleo no mundo, e a história de como o petróleo mudou a geografia do nosso planeta, e a vida toda como sociedade. O petróleo e tudo que orbitou em torno dele no último século, nunca aconteceu de maneira apenas local. Nosso mundo é globalizado e de capital internacional, o que não permite que olhemos apenas para o contexto regional descolado do todo. Por isso, você deve ter notado que faltou um elemento que ficou de fora da nossa análise durante os episódios. A influência dos Estados Unidos no interesse do petróleo mundial e na operação Lava Jato. Hard Power ou Soft Power? Expressões comuns para a nossa geopolítica internacional. Os países mais poderosos vivem de usar essas armas de diplomacia frente a outros países menores. O Hard Power é a estratégia do porrete. Nascido durante a doutrina Moro e o Big Stick, a ideia era induzir o outro país a adotar sua posição a partir de pressões diretas, coerção, poder militar, ameaças de guerra, embargos econômicos e, finalmente, invasão do país. Não houve durante o século XX e até hoje nenhum presidente dos Estados Unidos que não tenha construído uma guerra para chamar de sua. O Estado de guerra é um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japão. O Estados Unidos não permitirá o regime mais perigoso do mundo. Agora há uma campanha de terrorismo contra o ISIL que combina o poder americano, Já o Soft Power é o poder suave. Uma estratégia mais sofisticada, porque não depende do arsenal militar direto do país. Aqui a ideia é cooptar países indiretamente e induzi-los a reproduzir os seus interesses particulares sem que percebam isso. Oferecendo aparato tecnológico, ajuda financeira, financiamento e outras formas de poder, no Soft Power a força está ancorada no desejo de ser do país menor. Uma intensa construção cultural do modelo de nação do maior sobre o menor desperta desejo dos cidadãos desses países a repetir a cultura hegemônica. Olha, eu admito publicamente que quando eu comecei a pesquisar para esse documentário, eu tinha decidido evitar escrever sobre as relações dos Estados Unidos na Lava Jato. Isso porque quando eu iniciei as pesquisas, há quase um ano atrás, tudo ainda me parecia muito conspiratório, genérico ou fruto do desejo dos críticos da operação. Ainda eram boatos ou telefones sem fio sobre supostas interferências de agentes secretos. Parecia muito coisa de filme, sabe? Tudo que eu lia não era farto de fontes, ligações concretas ou produções de provas certeiras. Tudo ainda era convicção. E bem, eu não sou Deltan Dallaiol e não trabalho com convicção. Porém, tudo isso mudou de uns meses pra cá. Precisei voltar aos roteiros, alterar minha rota e adicionar mais um episódio neste capítulo. A desconfiança tinha virado print. Os boatos viraram investigação. E agora, o que antes parecia mera especulação, se mostrava à luz do dia, como exemplo de sucesso do soft power dos Estados Unidos contra o Brasil. Como uma espécie de continuação da Vaza Jato, uma série de reportagens da agência pública, em parceria com o Intercept Brasil, desnudou os acordos espúrios que todos desconfiavam. A Lava Jato, por meio de seus procuradores e seu juiz super-herói, comportou-se de forma ilegal e submissa às vontades e interesses dos Estados Unidos, enquanto combatia a corrupção no Brasil. Calma! Essa relação abusiva não deve ser vista como resultado de uma conspiração de filme. Eu não te trouxe até o episódio 4 pra dizer que existem americanos malvadões do Departamento de Justiça manipulando os coitadinhos brasileiros. Como sempre, a coisa é muito mais complexa do que parece. E chegou a hora de fazer a Lava Jato da Lava Jato. Esse é o último episódio da nossa série documentário, que só aconteceu com apoio e parceria do Sindipetro NF, os trabalhadores do petróleo e os assinantes do Catarse e do Normose. Como ainda estamos no YouTube, mesmo sendo um documentário, deixe seu like, inscrição, sininho e principalmente, se você chegou até o quarto episódio, por favor, comente. Isso muda completamente a performance do vídeo. E se puder, e apenas se puder, nesse quarto episódio eu vou ousar dizer, assine o Catarse do canal. Todo valor é importante e faz diferença total no meu trabalho de pesquisa, que você assiste e vai continuar assistindo gratuitamente. Isto posto, espero que goste, boa viagem e finalmente vamos bater o martelo pra responder. A Petrobras foi vítima ou ré da corrupção? 11 de setembro de 2001. Depois do luto e do choque ao cinematográfico e tenebroso ataque às torres gêmeas de Nova York, um novo paradigma de mundo se inicia. A paranoia dos Estados Unidos e sua luta contra o terrorismo virou bandeira central e transideológica do país nos primeiros anos da década de 2000. Cercar toda forma de terror inimigos do território dos Estados Unidos estava na boca e no discurso de todos os partidos. Assim, além dos aparatos de investigação interna que poderiam passar a grampear todos os cidadãos norte-americanos, a lógica de que o combate ao terrorismo seria internacional passa a reinar. Todas as formas de delito, como corrupção e lavagem de dinheiro em qualquer país, podem justificar o financiamento do terrorismo e logo, toda movimentação ilegal pelo mundo seria de interesse da segurança doméstica norte-americana. Essa ideia, megalomaníaca por si só, transcende governos e partidos, de Bush a Obama e agora com Trump, a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos passa pela investigação massiva interna e externa. Uma série de novos conjuntos de princípios morais e de combate à corrupção e ao terrorismo são implementados com uma espécie de manual ou cartilha de comportamento americana para o mundo. E de que forma viria essa cartilha? Através da FCPA. Essa questão do FCPA, e do class action, é uma questão fruto de muito estudo aqui no Brasil ainda em matérias de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. Porque ela é uma lei lá dos Estados Unidos que a partir do Bribery Act e tudo mais, a gente consegue compreender, só que a transmutação dela para a realidade nacional se deu de uma forma torta e a gente tem aqui a nossa lei de lavagem de capitais e a gente não pode se deixar ser influenciado, por exemplo, por interesses externos na nossa democracia. E aqui o problema central da Lava Jato, para mim, está nas liberdades individuais e na democracia. E a partir do momento que invoca-se a FCPA, por exemplo, para atingir liberdades individuais de brasileiros e a democracia brasileira, a gente está claramente num estado anormal de coisas que não podia ter sido tolerado. Para investigar e punir nos Estados Unidos casos de corrupção estrangeira, os americanos usam como base o Ato de Práticas de Corrupção Estrangeiras, ou FCPA, na sigla em inglês. Um ato jurídico escrito em 1977, que originalmente tinha dois objetivos bem distintos dos de hoje. Punir empresas norte-americanas de subornar funcionários públicos no exterior, além de evitar a concorrência desleal de empresas estrangeiras corruptas no mercado americano. Deste modo, a lei proibia que companhias, sejam americanas ou estrangeiras, tivessem valores mobiliários negociados na Bolsa. Além disso, sejam nativos ou estrangeiros, estavam proibidos de pagar ou prometer pagamento de dinheiro a qualquer servidor do governo norte-americano ou de outro país como forma de obter negócios. Parece ótimo. Porém, há um adendo nas entrelinhas do ato que muda tudo. O FCPA também é responsável por investigar lavagem de dinheiro. E deste modo, qualquer operação que tenha passado pelo sistema norte-americano ou usado moeda de dólar poderia justificar a abertura de investigação pelo sistema de justiça dos Estados Unidos a partir das leis americanas. Depois de 2001, o FCPA passa a ser aplicado como ferramenta política. Autoridades dos Estados Unidos passam a se espalhar ao redor do mundo em investigações diversas como uma espécie de polícia do mundo. Uma vez que hoje o país é o centro econômico e financeiro do planeta, grande parte das empresas multinacionais gigantescas têm ou terão algum contato com a economia americana em algum momento. E agora, podem ser alvos dos Estados Unidos de investigações e leis. A partir de agora, basta uma empresa com ações na bolsa americana, uma filial nos Estados Unidos, um escritório de representação no país ou um mero fato de haver um servidor americano trabalhando em sua empresa já serve de justificativa para os Estados Unidos intervir nas investigações dos países afora. Foi o caso da Odebrecht e da Petrobras no Brasil. Como além de manter papéis na bolsa e escritórios internacionais, parte da propina foi paga em dólar e por isso envolveu de alguma forma bancos americanos, bastou para que os Estados Unidos pudessem se envolver e processar as empresas brasileiras com multas bilionárias pagas no estrangeiro. Antes de entrar a fundo neste caso, porém, é importante ressaltar a presença dos agentes norte-americanos mundo afora não é novidade secreta, desconhecida, tampouco coisa de filme de ficção. Entre março de 1999 e abril de 2004, o jornalista Bob Fernandes publicou uma série de reportagens sobre os diversos serviços secretos de espionagem no Brasil. Em 1999, Bob denunciou a espionagem americana no Brasil da DAA, a Agência de Combate ao Tráfico de Drogas e da CIA via Departamento de Estado, que teriam, pago segundo a reportagem, uma base eletrônica na Polícia Federal em Brasília, ainda na época do governo Sarney até o governo Fernando Henrique Cardoso. Alguns anos mais tarde, em 2004, Bob Fernandes publicou outra longa entrevista, agora com o ex-diretor do FBI no Brasil, que afirmou que serviços de inteligência norte-americanos direcionavam e financiavam operações da Polícia Federal, estabelecendo uma relação de subordinação das polícias brasileiras para com as autoridades norte-americanas. Pelo menos 16 serviços secretos dos Estados Unidos operavam por aqui e entre os atos de espionagem, Carlos Costa revelou que o Itamaraty foi grampeado, empresas foram grampeadas e até o Palácio Presidencial foi alvo da espionagem. Costa foi convocado para ser ouvido sob juiz em sessão secreta do Congresso e confirmou tudo o que tinha firmado na entrevista. Muitos anos depois, em 2013, documentos vazados pelo ativista Edward Snowden via Wikileaks e a reportagem de Glenn Greenwald do The Intercept mostraram que o Brasil foi alvo de espionagem de comunicações através da agência NSA de espionagem americana. Inclusive, a presidente Dilma com seus principais assessores foram espionados em conversas particulares, o que gerou um imbróglio diplomático tenso entre os dois países. Eu acho que é gravíssimo espionar um país democrático. Gravíssimo. Não vejo como alguém defenda que é espionar um país democrático. Espionar a privacidade de pessoas, de cidadãos e quebrar a soberania de um país é algo simples. Não vejo como. O governo americano sempre negou essa autorização. Eu próprio, quando estive com o vice-presidente norte-americano, Joe Biden, tive a palavra dele de que os Estados Unidos não usavam em momento algum a interceptação para finalidades empresariais. Por isso, o nosso desejo de, o mais rapidamente possível, termos uma explicação efetiva do governo norte-americano em relação ao que foi feito e por que foi feito. e, obviamente, a concern for the Brazilian government. E nós estamos trabalhando com a Brazilian government para discutir esses concerns e vamos continuar a fazer isso. O presidente e, certamente, Presidente Obama felt que ele foi a right escolha para postar o visito. E eles ambos olhando para o visito que vai celebrar a nossa relação aberta. E o presidente acredita, e o presidente Rousseff acredita, como eu entendo, não deveria ser sobrevido por qualquer problema bilateral. Nós nos abordamos quando se trata do Brasil no passado e outros países. Como uma questão aberta, obviamente, esse país coleta inteligência, como a maioria dos países. Chegamos a 2015, quando outra agência passa a atuar no nosso país através da FCPA, o FBI, ou para nós brasileiros, FBI. Workshops, treinamentos, cursos, redes transnacionais de diálogo passam a ocorrer em escritórios de advocacia por todo o planeta. O FBI tem atualmente quatro escritórios para investigar casos de corrupção internacional no mundo, três abertos em 2015 e um em março de 2020. E o Brasil, é claro, é um caso modelo para os norte-americanos. A Lava Jato seguiu desde o início a Cartilha Norte-Americana, elaborada sob motivações de interesses não exatamente próximos aos interesses nacionais. Essas práticas meio duvidosas é o centro do nosso episódio de hoje. Mas antes, precisamos esclarecer mais uma vez. A cooperação entre agentes brasileiros e americanos pode ter caráter legal porque é previsto em acordos internacionais, como o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre Brasil e Estados Unidos, o M-LAT, um acordo assinado em 2001 e que prevê uma série de diretrizes e prerrogativas para a ação conjunta entre os dois países. Como vivemos num mundo globalizado e as atividades econômicas não se limitam apenas às fronteiras locais, é importante estabelecer acordos e tratativas com diferentes países para a resolução de conflitos geopolíticos mais rapidamente. Países que cooperam internacionalmente, ampliam o leque de investigações e podem preservar com mais segurança a soberania de um país. Olá, a Operação Lava Jato acaba acontecendo em diversos países. A Operação Lava Jato, eu digo os fatos apurados pela Operação Lava Jato. Primeiro porque a vítima é uma empresa de capital aberto, que é a Petrobras. Muitos dos crimes foram cometidos de forma conexa com outros países. Por quê? Crimes de lavagem de dinheiro por offshores internacionais, sistemas de lavagem, inclusive muito novos, que foram descobertos. Então, houve a necessidade do compartilhamento de dados investigativos entre Brasil, Suíça, Estados Unidos e também muitos países da América Latina. Por quê? Grandes construtoras, inclusive, utilizaram-se de muitos métodos que utilizaram no Brasil em países contíguos ao nosso. E isso deu um caráter internacional à Operação Lava Jato. Não existe nenhum problema, não existe nenhum problema que as investigações sejam em conjunto e de forma internacional, para que os dados compreendidos nessas investigações possam ser usados em todos esses países. Desde que, de forma oficial, com base na lei. Por quê? Se não for extraoficial, a gente precisa começar a se perguntar o porquê que não é oficial. Essa é a grande pergunta que surge com essas informações de que a Polícia Federal Americana, o FBI estaria auxiliando extraoficialmente o poder público brasileiro nessas investigações. Mais especificamente, o braço do poder público que faz essas investigações, que é o Ministério Público Federal. E aí, nós precisamos nos perguntar, estão trazendo tecnologia, e eu chamo de tecnologia, o que é o conhecimento investigativo? Bom, se é isso, não haveria nenhum problema de ser oficial. Se está trazendo dados da Justiça Americana, que já são oficiais, não haveria nenhum problema desses dados serem trazidos oficialmente ao Brasil. Por quê? Porque isso, dentro do sistema de justiça, se torna fator muito grave. Fator muito grave. Uma polícia extraoficialmente agindo dentro de um país soberano, com o conhecimento do poder público, mas pelo braço acusatório e investigatório, sem o conhecimento dos juízes. Isso é gravíssimo. Se isso for verdade, aí não reclamem com os juízes que forem anular a operação. Segundo os advogados que consultei para fazer esse episódio, o Emelat ainda prevê diversos passos tomados pela Lava Jato, como a tomada de depoimentos de pessoas e fornecimentos de testemunho entre países, a delação premiada internacional e, sobretudo, um ponto interessante. O artigo 3º do acordo aborda sobre as possibilidades de negativa entre os países e no inciso 1b, que deixa claro que um país pode negar cooperação com o outro em caso de o atendimento à solicitação prejudicar a segurança ou o interesse essencial do Estado requerido. Logo, além de ser possível parcerias internacionais de maneira legal, o fato da Petrobras ser uma empresa estratégica de projetos sensíveis à soberania do Brasil deixaria possível para a Lava Jato negar a ajuda de investigação aos Estados Unidos que visasse prejudicar os lucros da empresa como acabou ocorrendo. Mas não o fez. E não o fez por quê? Porque para essas colaborações ocorrerem, tudo necessitaria de intermediação do Ministério da Justiça pelo lado brasileiro e do Procurador-Geral dos Estados Unidos o que não ocorreu. Quando a articulação é feita desse modo, os investigadores dos países têm parceria indireta porque é intermediada por um órgão maior dos países dando até bases plenamente legais para esse tipo de acordo. No entanto, o que descobrimos em julho de 2020 a partir da agência pública é que essa cooperação se deu em diversos momentos de forma direta, ou seja, sem passar pelos crivos das instituições superiores como manda a lei. Ou em bom brasileiro, pode ter sido feita debaixo dos panos. E qual o problema disso? Primeiro porque é uma traição de pacto entre países por parte de alguns civis. Mas para além disso, a cooperação direta gera ilhas de poder. Ou seja, qualquer juiz ou promotor público pode passar a estabelecer contatos pessoais ao próprio juízo como as relações que veremos mais adiante. Esses entes do poder jurídico passam a ganhar poder político, interferindo nas dinâmicas político-partidárias institucionais do país à maneira que convém e servindo apenas a seus próprios interesses ou interesses internacionais. É provavelmente por isso que Deltan Dallagnol sempre preferiu que a sua relação com o DOJ e o FBI fosse a mais informal possível. Olhando em retrospecto, nós já sabíamos que desde o início da Lava Jato, a cooperação dos americanos veio de um convite informal e sempre tentou não precisar envolver o governo e o Ministério da Justiça. Mas agora, a partir das reportagens da agência pública trazida pelos jornalistas Natalia Vianna e Rafael Neves, revela-se uma desconfiança antiga. A investigação de desvios na Petrobras teve participação direta e ativa dos Estados Unidos via agentes sem conhecimento e autorização do Ministério Público e da Justiça do nosso país. Para coordenar tudo isso, uma agente foi escolhida. Leslie Rodrigues Baxchis, uma agente do FBI fluente em português e com a missão de se aprofundar no caso Lava Jato em parceria com a Força e a Tarefa de Curitiba. Então, a pública, a gente convidou eles para participar da apuração no ano passado ainda, né? E eles começaram a apurar algumas matérias. As matérias têm um processo longo de apuração, elas não são simples, né? Como eu expliquei antes. Então, eles começaram a apurar, eles publicaram algumas coisas já no ano passado, mas o mais importante foi esse ano que foi basicamente a relação extra-oficial, para não dizer ilegal, dos procuradores com agentes do FBI, né? Então, qual que é a grande questão? O FBI, ele é uma polícia que é vista pela legislação americana quase como uma polícia global. Por quê? Porque eles podem, por exemplo, coletar informações em qualquer país estrangeiro e levar isso para dentro dos Estados Unidos, entendeu? Eles não precisam de um protocolo muito rígido para isso. Então, se eles vêm aqui para o Brasil, por exemplo, e participam de uma conversa com um delator da Petrobras e esse delator foi levado por um procurador, essa conversa não precisa nem ser na procuradoria oficializada, não é acalhação, não é depoimento, nem nada. Vai tomar um café com uma pessoa e essa pessoa passa informações, por exemplo, sobre um processo da Petrobras. Esses agentes do FBI podem levar isso embora e podem apensar isso aos processos contra a Petrobras nos Estados Unidos. Então, esse aparato americano, na verdade, ele faz parte de um sistema de repatriação de recursos ou de apropriação de recursos do mundo todo. No início de sua carreira, Leslie trabalhou na Divisão de Segurança Nacional do FBI, atuando nas áreas de contra-terrorismo e especialização em ofensivas contra armas de destruição em massa. Mas, a partir de 2012, Leslie se torna especialista em FCPA e altera a rota de sua carreira. Apesar de viver em local não revelado, sabemos por reportagens da época que Leslie foi designada pelo FBI para ajudar nas investigações da Lava Jato ainda em 2014. A agente foi transferida para a Divisão de Operações Internacionais do FBI e mudou-se para a América do Sul, onde era supervisora dos escritórios do FBI nas capitais de México, Colômbia, Venezuela, El Salvador, Chile e Brasil. Em outubro de 2015, um secto de 18 agentes americanos, incluindo Leslie, foram a Curitiba se reunir com os procuradores ligados à força-tarefa da Lava Jato sem o conhecimento e autorização do Ministério Público fazer sabe-se lá o quê. Anos mais tarde, em fevereiro de 2018, Leslie foi elogiada durante um evento jurídico promovido pelo escritório de advocacia CKR Law em São Paulo. Nesta terça, o FBI estrelou o evento em São Paulo sobre corrupção, lavagem de dinheiro, compliance e a Lava Jato. Presente Antônio Carlos Vasconcelos Nóbriga, o Corregedor-Geral da CGU. Presentes Christopher Delzotto, Supervisor Especial do FBI e Leslie Bectis, do FBI para a América Latina. Evento esse do Escritório Norte-Americano CKR e da Câmara Internacional do Comércio. Com empresários, investidores, advogados, todos brasileiros, proibida a entrada da imprensa. Só imaginem a nossa Polícia Federal estrelando evento como esse sobre corrupção em território norte-americano. Palestrantes classificaram a atuação de Leslie como um trabalho tremendo. Seja lá o que tremendo signifique neste contexto. Cruzando este evento com o banco de mensagens da Vaza Jato, seguindo o que fez a agência pública, encontramos que em 2015 havia ao menos nove policiais americanos trabalhando na Embaixada de Brasília e no Consulado de São Paulo. Abre aspas, não dá pra ser melhor que isso e é apenas o começo. São palavras da própria Leslie na palestra da CKR Law em São Paulo. E foi mesmo. Segundo a pública e o The Intercept, há diversos outros diálogos com menções aos agentes do FBI que evidenciam que o relacionamento da equipe da Lava Jato com os Estados Unidos era bastante íntimo e muito além das legalidades institucionais. Um dos casos trazido à tona como exemplo nas reportagens é de um chat entre Deltan Dallagnol e Tamea Danelon, ex-coordenadora da Força Tarefa em São Paulo no dia 18 de maio de 2016. Segundo Tamea, Leslie e outros agentes do FBI haviam posado com um cartaz apoiando um projeto de lei que lançou Deltan Dallagnol à fama, as 10 medidas contra a corrupção. A foto foi tirada em 17 de maio de 2016 quando Tamea participou junto com Leslie de uma outra palestra para membros do MPF em São Paulo e adivinha o assunto abordado. Uma aula sobre FCPA legislação americana e suas aplicabilidades no Brasil ou seja soft power do mais fino preparo. Tamea no entanto avisa Deltan não pode publicar a foto, ok? Eles não deixaram. Não é possível que os agentes americanos ou a procuradora não tenham dimensão do que significa o apoio de lobby de autoridades estrangeiras fazendo coro a uma campanha de lei nacional. Mas sabemos que Deltan no chat faz piada com a foto e demonstra intimidade com os americanos revelando legal a foto a Leslie está em todas todas? Que todas? Poucos meses depois a própria Tamea Dallagnol vai dar uma palestra sobre a lava jato e as 10 medidas contra a corrupção para agentes do FBI em Washington e acho que nem preciso comentar o quão abusível é esse tipo de troca política privada entre agentes públicos não é? Não à toa Tamea Dallagnol não se pronunciou oficialmente sobre os fatos e excluiu suas redes sociais após a publicação das matérias. Depois de um tempo porém retomou os perfis como se nada tivesse acontecido. Hoje Leslie Baxchis retornou aos Estados Unidos e assumiu a Unidade de Combate de Corrupção Internacional do FBI em Miami num escritório aberto em março de 2020 e que trabalha em investigações de corrupção na América do Sul. Leslie é apenas um dos exemplos a ponta de um iceberg muito maior que evidencia cada dia mais a construção de um poder paralelo da lava jato. Seja internamente usufruindo de armas políticas como vazamentos ilegais para a imprensa com o intuito de interferir na política institucional ou seja explorando as brechas cinzentas da lei para permitir que americanos participem de investigações brasileiras escondendo fatos do conhecimento do governo federal a lava jato avança e se organiza como uma força de poder transversal. E esse grau de desenvolvimento desse ecossistema internacional contribui para que não haja impunidade quando você tem esses crimes ocorrendo. O problema é que dentro de uma estrutura institucional quem tem poder e quem tem competência para fazer essa comunicação é normalmente um órgão do poder executivo. Aqui no Brasil quem auxilia nessa comunicação quem toca toda essa área é o Ministério da Justiça que tem setores específicos de cooperação para tudo que você imaginar especialmente lavagem de ativos recuperação desses ativos o problema é quando um órgão um subórgão na verdade eu não posso nem chamar de subórgão é um grupo de pessoas passa a assumir esse papel e tenta falar pelo país com outros órgãos então assim essa situação que foi revelada me levanta muito mais perguntas do que efetivamente respostas e a primeira pergunta é por que uma força tarefa se sentiu maior do que tantos órgãos a ponto de falar de estabelecer contatos com esses outros países com esse país em específico com esse órgão em específico por que que não houve de repente a tentativa de acionar a instituição que é legitimada para isso que está sob a alçada do poder executivo e é legitimada para isso é medo de corrupção ou tem algo mais aí dentro em outro caso importante revelado pela pública tem mais uma vez o comportamento em chats expostos e o que vemos é o procurador na contramão da lisura da lei quando em conversas privadas é o caso Deltan com Vladimir Aras olha depois de meses de pesquisa eu não consigo mais enxergar outro motivo que não conspiração política e exercício da ilegalidade que justifica esconder do governo operações de investigação que poderiam ser feitas de maneira legal este caso Deltan Vladimir é poderoso para mostrar quem há por trás do personagem limpinho que Deltan vende em entrevistas isso porque Deltan revelar a Vladimir sobre a parceria direta da Lava Jato com o FBI sem passar pelos órgãos superiores justificando desconfiança do governo federal e do departamento responsável pelos acordos internacionais como manda a lei o diálogo que você vai ouvir a seguir é uma reconstituição baseada nos diálogos do Telegram revelados pela agência pública Vlad, dá uma olhada no e-mail urgente que eu enviei dos Estados Unidos agradecemos com o que puder ajudar ok Delta lembro que você tinha sugerido para as oitivas serem via emilat mas não me lembro de ter concordado com a prática de colaboradores receberem alguma espécie de aval do MPF para viajarem aos Estados Unidos de forma pessoal pelo que eu entendi não há nenhum papel firmado por vocês concordando com isso ou há isso me preocupa Vlad, não temos controle sobre as oitivas porque são os 10 colaboradores os Estados Unidos estão com a faca e o queijo na mão para ouvirem nosso parceiro preferencial para monitorar pessoas tem sido o DHS mas podemos trabalhar com o FBI também onde estão sendo ouvidas as testemunhas? informaram ao DRCI? as oitivas vão ocorrer a revelia do DRCI nós estamos com pressa o DOJ já veio e teve encontro formal com os advogados dos colaboradores e a partir daí os advogados vão resolver a situação dos clientes lá isso atende o que os americanos precisam e não dependerão mais de nós daí a nossa pressa mas eles só conseguirão isso se colaborarmos não? eles não tem provas ou tem? eles podem pegar tudo o que está na web ok mas quando eles farão o pedido formal das oitivas? não precisam fazer ouvirão nos Estados Unidos os que estão soltos e podem viajar os advogados concordaram? eles vão viajar sem salvo conduto? loucura os americanos prometeram salvo conduto prometer não adianta tem de ser no papel obrigado Vlad mas entendemos com a PF que neste caso não é conveniente passar algo pelo executivo a questão não é de conveniência é de legalidade Delta o tratado tem força de lei federal ordinária e não é bom tentar evitar o caminho da autoridade central já que como você sabe isso ainda é requisito de validade e pode pôr em risco medidas de cooperação no futuro e a política externa da PGR nesse campo obrigado Vlad por todas as ponderações conversamos aqui e entendemos que não vale o risco de passar pelo executivo nesse caso registra aí para os seus anais caso um dia vá brigar pela função de autoridade central e registra aí que a própria PF foi a primeira a dizer que não confia e preferia não fazer e retornamos mais uma vez a ele Sérgio Moro agora ex-juiz e ex-ministro da justiça do governo Bolsonaro é inevitável não pensar que se Sérgio Moro se autoproclamou protagonista da operação lava jato desde o início e de que os agentes do FBI estiveram em Curitiba para interrogar delatores Sérgio sabia de tudo e sempre estimulou parcerias confusas apesar de ter saído do governo Bolsonaro gritando por independência da Polícia Federal na prática não era bem assim o fato é que Moro e o ex-diretor da Polícia Federal Maurício Valeixo assinaram diversos acordos com o FBI durante o período de trabalho do ex-ministro incluindo ampliação e legalização de tudo que era obscuro aumentando a influência americana em diferentes áreas de combate ao crime talvez esteja aí o motivo da defesa tão árdua do ex-diretor da PF Maurício Valeixo e que provocou a saída de Sérgio Moro enfim Moro e Valeixo viajaram aos Estados Unidos com o intuito de assinar um tratado de cooperação e troca de informações biométricas entre a PF brasileira e o FBI na viagem também foram dois antigos membros famosos da Lava Jato e que agora passaram a trabalhar no governo Bolsonaro a delegada de Polícia Federal Érica Malena e o diretor de investigação e combate organizado da Polícia Federal e antigo delegado da Lava Jato Igor de Paula Aí no final de 2019 o escritório do FBI no Brasil pediu aumento maciço dos recursos ao governo americano para aumentar a sua equipe e atender ainda mais parcerias de investigação com o Brasil A aproximação de Moro com o FBI era tanta que passou também para o lado pessoal Logo após as primeiras publicações da Vasa Jato o ainda ministro viajou para os Estados Unidos em repentina licença não remunerada para uma semana afastada do país junto de sua esposa Rosângela A viagem tecnicamente a passeio inclui o encontro de Moro fora da agenda oficial com os diretórios do FBI Coincidentemente ou não 5 dias depois o hacker Vermelho ou Walter Delegate foi preso pela PF por teoricamente ter hackeado os conteúdos da Vasa Jato trazendo atenções muito mais para esse fato do que para o conteúdo escandaloso vazado em si E a Polícia Federal prendeu dois suspeitos na nova fase da operação que investiga a invasão de celulares e autoridades Fantástico esteve aqui em vários endereços atrás de pessoas que conhecem os quatro acusados de hackear algumas das maiores autoridades do país A Polícia Federal voltou atrás e desistiu de um pedido de suspensão da prisão de um dos quatro suspeitos de terem hackeado o celular de autoridades brasileiras Até hoje os jornalistas têm uma informação melhor do que aconteceu nessas colaborações nessas cooperações entre o Ministério Público Federal e o FBI Só que isso na época do processo enquanto o processo estava sendo instruído com provas não foi esclarecido Como que alguém pode ter uma plena defesa uma defesa coesa sem saber as provas que tem contra si e como essas provas foram colhidas Esse aparato americano na verdade ele faz parte de um sistema de repatriação de recursos ou de apropriação de recursos do mundo todo O sistema de justiça americano ele também é baseado nisso Então é muito fácil perceber no caso da Petrobras Não fizeram Foram alertados inclusive no Telegram pelo colega deles o Vladimir Aras que deveriam fazer e continuaram não fazendo Continuaram se encontrando com agentes do FBI de modo informal pulando os processos de autorização e não se sabe muito exatamente o que os agentes americanos levaram embora O que se sabe é que a Petrobras tomou uma multa bilionária lá Ou seja o povo brasileiro perdeu dinheiro com esse negócio de fato e ainda serviu para costurar o tal do acordo que viria a ser depois o tal do fundo Lava Jato o fundo de 2 bilhões lá do Deltan Dallagnol Então cara é uma situação completamente esdrúxula se você parar para pensar nisso E agora apesar de já encerradas as duas maiores investigações da Lava Jato em solo brasileiro que eram os acordos bilionários da Petrobras e que falamos tanto ao longo desse documentário o FBI passou a estar cada dia mais imbricado no sistema de justiça brasileiro E quem está dizendo isso não sou eu mas o chefe do próprio FBI no Brasil David Brassanini durante palestra em São Paulo Brassanini que é chefe do FBI no Brasil desde 2006 tornou-se muito presente durante a gestão do ex-ministro Moro sobretudo depois da inauguração do Centro Integrado de Operações na Fronteira um projeto há muito tempo sonhado pela Embaixada Americana e que só foi liberado a partir da gestão de Moro o chefe do FBI Brassanini esteve em reuniões oficiais do Ministério e também encontrou Felipe G. Martins o assessor especial do governo Jair Bolsonaro para estreitar ainda mais os interesses políticos americanos dentro do Brasil tudo é claro intermediado no início pela força-tarefa da Lava Jato a porta de entrada dos americanos para a política do governo federal Brassanini conhece muito bem o poder que chefia no FBI e sabe que o seu trabalho não é exatamente legal por isso toma muito cuidado com as palavras quando vai explicar o que faz aqui no Brasil veja esse vídeo encontrado no próprio canal do FBI no YouTube todos esses fatos tem demonstrado como a Lava Jato foi se degradando do seu discurso ideal de combate à corrupção para sua veia mais moralista de constituição de um poder paralelo capaz de intermediar relações internacionais ambicionar um partido ou cargos políticos e ter poder institucional ainda maior do que já tem o poder paralelo da Lava Jato Curitiba alinhado às forças reacionárias que constituem o governo Bolsonaro pareciam trazer poderes ilimitados para a operação mas não foi bem assim desde o início do mandato de Bolsonaro em 2019 a operação vem sofrendo diversos golpes e anulações de sentenças e por quê? minha tese após mergulhar profundamente nesses meses de pesquisa é que depois de constituída enquanto poder paralelo oficial a força da Lava Jato passou a concorrer com outras forças tradicionais de poderes internos e externos ao governo federal e que passaram a se sentir ameaçadas somado aos rumores sobre os projetos maiores de Sérgio Moro para 2022 essas outras forças de poder outrora alinhadas ao Lava Jatismo começam a se mexer e reagir e assim a expectativa de que a Lava Jato superaria o estrelato após a nomeação de Sérgio Moro como super-ministro não aconteceu pelo contrário a imensa quantidade de escândalos revelados após a Lava Jato somado aos intensos debates internos entre o juiz Sérgio Moro e as forças de poder do bolsonarista parecem arrefecer ainda mais a operação que teve os dois últimos anos como os piores desde 2014 Atenção pela primeira vez desde o início da Lava Jato há cinco anos o Supremo Tribunal Federal anulou uma sentença do então juiz Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro exonerou Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal durante a madrugada o nome mais popular do governo Bolsonaro pediu demissão hoje o grande problema de realizar essa troca primeiro haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente que eu teria a carta branca em segundo lugar não haveria uma causa para essa substituição e estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal O procurador-geral foi pego de surpresa pela leitura dessa carta aberta assinada por vários procuradores e faz duras críticas ao PGR por ele ter dito no começo da semana que é preciso corrigir rumos para que o Lava Jatismo não perdure porque eu não quero acabar com a Lava Jato eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo desde que assumiu a PGR o novo procurador-geral da república Augusto Aras tem implementado um projeto de uniformização da atuação dos órgãos do Ministério Público que tem gerado diversas tensões e colocando o império da Lava Jato em risco no mês de junho deste 2020 por exemplo a subprocuradora Lindor Araújo uma das auxiliares mais próximas de Aras e o braço de trabalho da Lava Jato na PGR visitou os escritórios da Força Tarefa de Curitiba pedindo compartilhamento de arquivos entre as instituições A ideia é não centralizar a força de todo judiciário aos cargos da Força Tarefa de Curitiba uma vez que é sabido que a PGR já descobriu que os procuradores de Curitiba tem mais de mil inquéritos nos últimos cinco anos que não foram fechados tem brechas estranhas e que precisam ser compreendidos e finalizados uma das suspeitas em curso por exemplo investiga possíveis gravações ilegais de suspeitos e parceiros da operação no que tem sido chamado de Grampolândia de Curitiba isso porque no dia 26 de junho a procuradora-chefe do MP do Paraná Paula Cristina Contitá afirmou em um ofício que a Força Tarefa teria gravado conversas de procuradores possivelmente com investigados e acusados sem avisar ninguém e que os grampos ocorreram por abre aspas equívoco operacional desde 2016 segundo ela o objetivo era gravar ameaças direcionadas a duas servidoras e ao procurador Carlos Fernando do Santos Lima que já falamos tantas vezes ao longo dos episódios no entanto por um abre aspas erro de descuido as gravações permaneceram ativas até 2020 gravando centenas de ligações ilegais e que agora estão sendo exigidas pela PGR uma nova pergunta é colocada em jogo será que Curitiba grampeava telefones celulares sem qualquer controle? a má publicidade do fato na mídia gerou incômodo dos membros da força tarefa e como reação integrantes do grupo de Brasília pediram demissão em massa como forma de mostrar discordância com a subprocuradora Lindora não sabemos quais serão os próximos capítulos dessa história ainda é aberto mas até o fechamento deste documentário o vento virou e os investigadores agora são os investigados esses afastamentos afastamentos simbólicos aposentadorias precoces ou desligamentos compulsórios não são novidade e há algum tempo é o modus operandi da Lava Jato quando pressionada e vem alterando a carreira dos procuradores ligados à operação um novo mercado que tem surgido no país como alternativa à carreira pública que precisa ser encerrada rapidamente é a indústria do compliance pega a Argentina e tudo que era isso vem o departamento de justiça e do Estado primeiro eu te dou o poder o poder da informação tá aqui o poder da informação e a parceria aqui com os nossos espiões com os nossos departamentos depois eu te dou influência internacional porque você vai fazer uma rede de conhecidos aí entre procuradores seus colegas de outros países e finalmente lá na frente você vai ter um baita de um emprego quando você sair quando você quiser pular fora daí nos escritórios de advocacia que são o elo mais rico dessa cadeia é o pessoal que vem pegar aqui os contratos de compliance em Petrobras Eletrobras que passam a atuar com essas empresas não é à toa que o Marcelo Miller é contratado por um desses escritórios para resolver a questão da situação da JBS numa delação dos Estados Unidos então digamos todo esse modelo de cooptação passava pela indústria que atuou na Lava Jato estava inclusive muito envolvido com os processos que estavam sob a lavra do Procurador-Geral da República e ele acabou gerando um tráfico de informações ele foi inclusive acusado disso e por conta desse insider trading ele conseguiu fazer com que uma das pessoas que estava negociando o acordo de delação tivesse algumas vantagens ainda por cima logo em seguida a ele se desligar do órgão ele foi para o escritório de advocacia e descobriram que antes dele se desligar desse órgão ele já tinha recebido dinheiro desse escritório de advocacia para prestar uma consultoria então o cara que fez parte do acordo de delação desse agente prestou uma consultoria enquanto agente do Ministério Público e essa pessoa também acabou participando do acordo de leniência da empresa e por coincidência esse escritório que acabou contratando os préstimos desse procurador era o escritório dessa empresa então a gente tem esse problema de porta giratória e é uma questão que como estamos vendo muito bem não dá para ficar adscrita apenas a consciência das pessoas existe um impedimento para que essa pessoa possa vir a atuar no mercado privado perante determinados foros é a chamada quarentena então o magistrado que se aposenta ele tem uma determinada quarentena para atuar em determinados locais então digamos todo esse modelo de cooptação passava pela indústria do compliance porque é a indústria do compliance que permite a esses escritórios de advocacia seriam os braços do departamento de justiça e de estado em cada uma dessas empresas é um interventor aqui na Petrobras é um interventor na Embraera é um interventor na JBS sabendo de todos os planos dessas empresas mais à frente os caras que trazem que abrem a perspectiva para procuradores arrumarem emprego na indústria do compliance é um jogo escabroso escabroso e o interesse nacional é para o vinagre seguindo as diretrizes da FCPA americana virou moda há algum tempo que as empresas brasileiras passem a se adaptar na chamada cultura do compliance que em português quer dizer conformidade ou seja manter um setor dentro da empresa para fiscalização de conformidade das práticas com as regras e legislações aplicadas no país em outras palavras é um fiscal interno de corrupções na teoria e à primeira vista o compliance parece apenas positivo mas é preciso ir um pouco além dessa explicação a implementação desse normativo de comportamento nas empresas abriu uma fatia de mercado milionário e tentador para aqueles profissionais das leis públicas dentro do mercado privado isso porque para as adaptações das empresas há recrutamento de procuradores magistrados e agentes públicos do país que podem abandonar os seus cargos no estado levando consigo todo o conhecimento sigiloso de operações para agir em conformidade com os interesses das empresas e dos setores de lobby internacional que tem comandado as fortes indústrias de compliance pelo mundo este mecanismo onde o servidor público muda de lado da investigação e passa a trabalhar para quem antes ele investigava é chamado de revolving door ou porta giratória e é uma clara ameaça à isonomia dos poderes talvez vislumbrando os prejuízos da Lava Jato e a descoberta dos problemas que ela ocasionou ao longo dos anos o mercado de compliance no Brasil nunca foi tão quente e tem sido uma ótima oportunidade para as estrelas da operação deixarem a carreira no setor público para assessorar e defender os interesses de empresas investigadas isso não lhe parece um pouco estranho? mas é o que tem acontecido em diversos casos como a aposentadoria do procurador estrela Carlos Fernando dos Santos Lima o procurador da república Carlos Fernando dos Santos Lima pediu o afastamento da força tarefa da Lava Jato e após se aposentar na Lava Jato o ano passado decidiu abrir um escritório privado voltado para a advocacia no setor privado dando cursos e consultorias na área de compliance o que eu pretendia falar e claro eu não vou poder entrar no assunto Lava Jato especificamente porque esse é um assunto que está ainda em ebulição eu queria falar sobre técnicas de investigação especificamente duas técnicas de investigação colaboração e hoje na minha opinião uma técnica nova que é a leniência das empresas essas duas técnicas de investigação são aparentadas entre si são complementares são muito importantes porque bem utilizadas elas trazem um resultado significativo e aconteceu na Lava Jato especificamente o uso dessas técnicas é necessário fazer uma diferenciação nos Estados Unidos não existe concurso público para procurador geral e carreira estável como no Brasil e os procuradores ou são eleitos na esfera estadual ou são nomeados pelo presidente em exercício do mandato e logo depois trocados assim é natural que advogados que trabalharam a vida toda no mercado privado passem a trabalhar no departamento de justiça e depois retornem aos seus escritórios no Brasil porém o caminho é inverso todo conhecimento adquirido enquanto servidor público de carreira constitui um know-how valioso no mercado privado é uma moeda ensinar os pormenores da lei pública em mudar de lado do balcão e isso exige uma bagagem não só de conhecimento técnico porém networking ou seja a rede de relacionamentos construída pelo servidor ao longo dos anos em instituições públicas diversas outras figuras do judiciário brasileiro nos últimos anos passaram a trilhar o mesmo caminho do compliance o ex-procurador da república Rodrigo Janot por exemplo se aposentou e abriu um escritório de advocacia especializado em compliance o sócio dele o também aposentado Márcio Elias Rosa é ex-procurador-geral de justiça do Ministério Público de São Paulo já a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal Ellen Grace foi trabalhar na direção do World Justice Project uma organização internacional focada em explorar o mercado do compliance pelo mundo foi ela a responsável pela mediação da contratação de escritórios estrangeiros de compliance como a Baker McKenzie para a Petrobras e a Hogan Lovells para a Eletrobras se com a Baker McKenzie o contrato foi de 4 milhões com a Hogan Lovells o trabalho de Ellen Grace subiu de 500 mil para 400 milhões de reais um valor muito acima da própria acusação de corrupção da empresa e pior a Hogan Lovells não conseguiu detectar sozinha esquemas de pagamento de propina e informação de catel em obras o mercado de compliance apesar de parecer justo tem custado as empresas tão caro quanto custou a corrupção o que tem aumentado ainda mais o prejuízo gerado pelos 6 anos de Lava Jato então para fechar esse documentário é necessário fazer um balanço desses 6 anos de Lava Jato entre prisões e o prejuízo gerado no final das contas a Lava Jato valeu a pena? a Operação Lava Jato fundou uma crença no senso comum de que todos os problemas do Brasil se resolveriam com a limpeza da corrupção a ideia é simples como combater desvios gera efeitos econômicos benéficos para o país uma vez acabada a corrupção sobra mais dinheiro para investir e glória fim dos problemas bem não é por aí esse tipo de fé na ideologia do judiciário acabou por justificar todo e qualquer custo e excesso pelo seu fim sem avaliar o ônus o cenário maior que poderia recair sobre a sociedade isso porque quando instâncias maiores erram seja na corrupção ou em sua forma abusiva de combate as maiores perdas são pagas por nós assim toda política pública deveria se basear na ideia de custo-benefício que pergunta qual a melhor abordagem para uma ação pública entre ganhos e perdas o que vimos na grande imprensa nos últimos anos foi apenas o lado positivo da operação você já deve ter ouvido que a Lava Jato devolveu 1 bilhão aos cofres públicos ou 5 bilhões ou 40 bilhões sei lá cada hora um valor diferente mas será que isso é real? já que essa operação é tão americana nada como ter uma base de ferramenta americana de análise nos Estados Unidos desde pelo menos 1939 a lei de controle de inundações ou Fluid Control Act determina que a administração pública pese custos e benefícios de suas ações devendo os benefícios para a sociedade serem superiores aos gastos estimados em uma atividade portanto é claro que a Lava Jato produziu muitos benefícios sempre que alguém no Brasil se propõe a combater desvio de dinheiro público isto é potencialmente positivo a Lava Jato prendeu poderosos hereditários políticos intocáveis expôs um esquema que começou na ditadura militar e trouxe para o dia a dia do brasileiro a política isso é de fato um marco e tanto são os benefícios que a opinião pública continua amando e transformando os heróis da operação e reproduzindo o marketing da Lava Jato mas a Lava Jato fundou o Lava Jatismo um sentimento que extrapolou os tribunais e virou série da Netflix filme panfleto político rap até funk que não enxerga quando a coisa complica gente eu preciso falar sobre eu tô passada vocês viram a última delação? o que que houve? não parei na briga do Renan com a STF o Gilmar disse pro Moro vamos lá vamos então colocar a Lava Jato na balança analisando dois aspectos os custos e benefícios econômicos ao país e as empresas afetadas e os custos e benefícios do campo do direito e do judiciário os benefícios imediatos da Lava Jato incluem a recuperação de dinheiro a curto prazo e teoricamente maior transparência refinamento entre as relações do setor público e privado e enfim a tão desejada diminuição de desvio e roubo de dinheiro público mas para tanto há custos que veremos daqui a pouco do ponto de vista do direito temos mais prejuízos que benefícios nos inúmeros exemplos de desrespeito ao Estado Democrático e os usos controversos do poder e da operação como ferramenta política que vimos ao longo desses quatro episódios devem ter feito você perceber que a Lava Jato se construiu a partir de uma ideia de bem contra o mal ou seja todos aqueles que ousavam criticar os juízes e procuradores intocáveis eram acusados de defender bandido ou corrupção e esse fato se desdobrou em uma consequência irreversível no campo da justiça advogados ritos de lei respeito ao trânsito em julgado direito de ampla defesa foram desenhadas como obstáculo ou seja barreiras que atrapalhavam os heróis de combater a corrupção e prender ladrão isso permitiu abuso de poder gravações ilegais uso de poder público em causa pessoal e todo tipo de questionamento a Sérgio Moro e a Força Tarefa eram encarados como algo menor o que permitiu criar nulidades no processo nulidades tão controvérsias que agora que a Força Tarefa perdeu sua força política e ligações com a mídia quando aplicamos a teoria do custo-benefício fica fácil de ver o prejuízo que ela gerou ao final de 6 anos 76 fases e aproximadamente 4 mil mandatos de busca e apreensão parece muito mas parando pra pensar até julho de 2020 segundo dados da Reuters foram 209 delações premiadas e 15 acordos de leniense 532 pessoas acusadas mas apenas 263 condenações e 160 pessoas presas dessas ao menos 15 já foram absolvidas e tiveram sentenças anuladas por outras instâncias do judiciário que viram falta de provas e irregularidades nos processos do juiz Sérgio Moro uma investigação mais profunda sobre os casos dos absolvidos e a vida de cada um deles depois do erro de Sérgio Moro renderia um outro documentário mas em outras palavras o que eu estou querendo dizer é que a Lava Jato acabou refinando a corrupção colaborou pra complexificar as formas de desviar dinheiro público e mais profundo do que isso o combate em forma de espetáculo em torno das empresas e não dos diretores corruptos prejudicou o setor petroleiro e civil do país agora sim podemos responder a Petrobras foi vítima ou ré da corrupção? certamente que vítima certamente que vítima a Petrobras é vítima viu a Petrobras é vítima a pessoa jurídica foi muito vilipendiada por muito tempo a Petrobras foi vítima da Lava Jato sendo bem sucinto a Petrobras foi a principal vítima uma vez que a quadrilha que assaltava a Petrobras era uma quadrilha de profissionais da própria empresa não foi nenhum cargo comissionado não foi nenhum presidente indicado não foi nenhum ministro não foi a presidência da república a Lava Jato não podia nunca ter acontecido a Lava Jato pode ter tido sua importância pontual mas ela não precisava ter acontecido enquanto Lava Jato as investigações mas eu também sempre me pergunto eu sempre me pergunto até que ponto não houve uma determinada conivência até que ponto não foi interessante manter esse sistema porque quando a gente fala da Petrobras a gente fala de uma empresa que tem efetivamente muito poder ela é vítima mas ela é vítima daqueles que a representam aqueles que personificam o que é a Petrobras então ela é ré e vítima infelizmente então a Petrobras foi a vítima é a mesma coisa pegar uma empresa estratégica esvaziá-la roubá-la ou privatizá-la foi vítima total foi tratada como ré nos Estados Unidos absurdo um absurdo quando você pega as empresas que foram punidas nos Estados Unidos você pega a IBM a IBM usava corrupção em favor próprio quando você pega a Siemens usava corrupção em favor próprio a Petrobras não a corrupção foi contra ela e ela entra como ré lá é só esses caras vendilhões aí da Lava Jato aí da Procuradoria Geral da República do próprio José Eduardo do Cadouzo lá permitiu que isso tivesse acontecido porque a Petrobras pertence ao povo brasileiro a grande vítima na verdade não é a Petrobras é o povo brasileiro é o patrimônio público brasileiro que foi vilipendiado por uma instrumentalização da bandeira da corrupção para liquidar o patrimônio público para vender para nos assaltar é isso que está sendo feito de um setor que é o setor de petróleo que é um setor estratégico que é a energia estratégico no mundo inteiro são as empresas mais protegidas são as empresas mais importantes nessa indústria de transformação são empresas estratégicas para qualquer país que tenha petróleo e o que a gente queria a gente queria fazer isso que a gente fez com elas esse era o objetivo desses caras se era conseguiram parabéns se não era então tem que vir para o público e falar opa peraí a gente errou a mão opa não era isso era outra coisa mas no fim das contas quem foi a maior prejudicada de tudo isso que aconteceu a própria empresa a própria empresa e por consequência nós brasileiros a gente a era de ouro da Petrobras com a alta suficiência do pré-sal da década de 2000 deu lugar a uma forte recessão a partir de 2015 o que gerou agudo aumento do desemprego se em 2013 a empresa tinha 86 mil funcionários em 2016 o número caiu para 68 mil e no caso dos terceirizados o número foi de 360 mil para 117 mil empregados é óbvio que é difícil fazer uma ligação única entre a crise econômica e a operação mas olhando para esses fatores não fosse o impacto da Lava Jato a crise brasileira seria bem menor todo aniquilamento da Petrobras abriu espaço para grupos multinacionais sobretudo norte-americanos e europeus de ocuparem o espaço do Brasil e retirarem capital nacional do país após os leilões do pré-sal multinacionais dominaram grande parte do mercado de exploração do petróleo brasileiro o que também interferiu no grande desmonte da engenharia civil e infraestrutura do Brasil e quando analisamos as maiores empreiteiras o cenário não é nada animador com todo o espetáculo em torno das empresas e não dos diretores corruptos as marcas são completamente destruídas Queiroz Galvão Andrade Gutierrez e Camargo Correia tiveram quedas em suas receitas brutas de 37, 31 e 40% a Odebrecht é ainda mais emblemática a maior construtora do país tinha em 2014 um faturamento bruto de 107 bilhões 170 mil funcionários e operava em 27 países já em 2017 6 anos depois de Lava Jato e de seu presidente herdeiro ter sido preso o faturamento da empresa caiu para 80 bilhões 50 mil funcionários e atividades em apenas 14 países com isso a Odebrecht iniciou o processo de venda de outras empresas parceiras como a subsidiária Braskem que quase foi comprada pelo grupo holandês Leondel Bazel a Andrade Gutierrez se desfez de participações na Oi e na Sanepar a empresa de saneamento do Paraná ambas repassadas a investidores estrangeiros a Camargo Correia vendeu a CPFL para a chinesa State Grid As duas empreiteiras continuaram tendo dificuldades para conseguir crédito e assinar novos contratos da forma como essas colaborações são feitas no Brasil as empresas não encontram segurança jurídica para tocar seus negócios Não houve cuidado em recuperar a força das empresas em detrimento às práticas corruptas e hoje a construção civil é o único setor que ainda não se recuperou da crise brasileira de 2014 com soluções nacionais e se abre cada dia a mais para empreiteiras multinacionais como a americana Halliburton ou a Change Airports International de Singapura Com a indústria desnacionalizada o mercado nacional passa por uma financiarização dos antigos investidores que se refugiam no mercado de ações e passam a viver de processos financeiros na bolsa de valores A antiga Petrobras antes campeã mundial de mercado ficou de joelhos segundo palavras do The Guardian jornal estrangeiro e que acaba revelando a impressão do Brasil lá fora no longo prazo o que começou como pulsão moralista não poderia gerar outra coisa Moro Dallagnol e os membros da força-tarefa constituíram esse lavajatismo que precisou se unir politicamente ao bolsonarismo para alçá-lo ao poder mas assim que possível foi descartado os setores democráticos do país acabaram moídos alas do judiciário agora estão em guerra aberta entre si a indústria a engenharia nacional e o petróleo perderam força e bem conseguiram tirar o PT mas se esqueceram que não há vácuo no poder e uma fenda foi aberta na política para que todo tipo de destruição da democracia brasileira pudesse acontecer bolsonarismo e lavajatismo são irmãos siameses e o que começou com a delação de um doleiro está terminando com a delação de um outro doleiro de Albert Youssef a Dario Messer as delações que alimentaram a Lava Jato agora condenam a operação a seu fim e Albert Youssef Albert Youssef está solto mais uma vez como foi no Banestado e agora mexendo e operando com dólares na bolsa de valores e no mercado financeiro durante o lançamento desse documentário a operação quase foi encerrada e analistas enxergam o risco futuro de nulidade toda operação tem seu fim não está na hora da Lava Jato também ter o seu e não à toa agora Sérgio Moro é pressionado pela própria família para ir embora para os Estados Unidos apesar dos esforços da Lava Jato dos seus custos bancados por nós pagadores de impostos os benefícios que foram gerados para a sociedade e para a Petrobras ainda não compensaram nem o valor da multa bilionária paga aos Estados Unidos assim depois de todos esses meses de pesquisa e esses quatro episódios não valem mais o custo-benefício e a Petrobras tornou-se vítima dupla da corrupção foi roubada e é quem hoje paga pelos custos de todo espetáculo pós roubo ou melhor quem paga os impostos então calma quer dizer que você me trouxe até aqui para dizer que não vale a pena combater corrupção não por favor não leve isso consigo o que eu quis mostrar é que corrupção é um sintoma de algo muito maior se a corrupção é sistêmica é preciso olhar para a estrutura que beneficia os corruptos e não apenas atacar sua manifestação se não é como cabeça de hidra corta uma e nascem sete logo em seguida combate à corrupção passa por prevenção na máquina ou seja criar mecanismos de controle que não extrapolem o direito penal mas compõem o Estado Democrático de Direito e impeçam na carne a corrupção de acontecer corrupção não se combate com heróis se com bala de prata não é mesmo Sérgio Moura o que a única coisa que eu diria é que assim não existe uma solução mágica para nenhum desses problemas não existe uma bala de prata que atirando resolve o problema da corrupção o que existe é a necessidade do dia a dia no passo a passo se promoverem reformas que podem ser vários tipos de reformas justiça julga sentem-se ponto se passar disso paga por exceção corrupção é via de mão dupla só há corruptores porque há os corruptíveis para combatê-la é necessário alterar a estrutura fiscalizar constantemente prevenir com politização intensa e que esse documentário tenha conseguido mostrar que há algo muito além da visão vilão mocinho e bandido não há salvadores da pátria há sempre camadas muito mais complexas para se resolver na história desse país que Deus tenha misericórdia dessa nação voto sim públicos de centenas de pessoas existem lavajatistas que são a favor do Bolsonaro evidente muito difícil seria ser a favor de um candidato que vinha de um partido que tinha o objetivo claro de destruir a Lava Jato seria muito difícil acreditar que você está se referindo ao Fernando Haddad? ao Fernando Haddad obviamente então o coordenador da Lava Jato em Curitiba Deltan Dallagnol anunciou que está deixando a força-tarefa você era a última pessoa na face da terra que a gente imaginava que fosse fazer o que você fez então Sérgio você hoje você é o Sérgio Sérgio mas hoje você é só o Sérgio e Sérgio que nojo de você que nojo é o Sérgio